Eu respeito para essa história, vitória campeã, e aí vem o Cri, bota o povo pra pular. Alô Brasil, alô Imbi, alô que bancada, é com muito orgulho, muito respeito, quero te abertar de vocês, mas tira o pé do chão aí vai, tira o pé do chão, tira o pé do chão, que eu já tô pulando, eu já tô pulando, eu já tô pulando, com muito orgulho, é bom cidade o meu povo e meu povo. Atenção! O meu pavilhão, tem o medo de você, deixa de lá, é negro meu, meu orgulho de você. Ó meu pavilhão, tem o medo de você, deixa de lá, é negro meu, meu orgulho de você. Abre-se as cultirais, o show vai começar A divina é o arco de dança Nunca faça em comunhão, a comunhão e a instituição A divina é a beleza, a vontade A divina é o arco de dança Expojando simpatia, faz moçar o meu chão A divina é a beleza, a divina é o arco de dança É igual a cidade, o meu pavilhão Com meu pavilhão, deixo o meu peito de emoção Deixa de lá, é ver o meu, meu pavilhão Com meu pavilhão, deixo o meu peito de emoção Deixa de lá, é ver o meu, meu pavilhão Me orgulho de você Me orgulho de você Canta, meu povo, canta Aqui é o lugar, tem que ter o mundo, mas tem que ter o meu peito de uma passagem Oh, mentiras, são 50 anos de mar Segura a barriga, caramba É a boa cidade E a boa cidade Simplesmente poesia Minha escola, minha vida Deixa de lá, é ver o meu pavilhão Deixa de lá, é ver o meu, meu pavilhão Simplesmente poesia Minha escola, minha vida Deixa de lá, é ver o meu Deixa de ali, deixa de lá, é ver o meu Espi, morreu o meu aign, cor sei do meu Deixa, 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 deixa quem quiser Vamos trabalhar agora, é o meu lugar Um jubilhão de ouro, uma eterna paixão É uma cidade e um mil pavilhão Sobre o meu esforçado, tenho o povo E uma essência de um alô, eu tenho o povo E um povo fortalece, um povo fortalece O destino, a arte vai avançar O destino, a glória, a glória é de onde está Prevesti, vai voltar, seguir os meus ideais E Deus, destino jamais O povo fortalece, o povo verdadeiro O destino, o povo verdadeiro Tem o que, tem o que, tem o que, tem o que Tem que ter coragem, pra vencer, tem a vencer E quando o sol brilhar, a gripe abertura Seja o que Deus quiser, a minha força vem da minha mão Tem que ter coragem, pra vencer E quando o sol brilhar, seja o que Deus quiser A minha força vem da minha mão A voz que revela o caminho E diz que sozinho não somos de Deus Todos juntos, todos juntos Vencamos mais, e vamos mais É que sou para a lança de Palmares É o povo, eu tenho a liberdade Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu O voluntário doida, não sou eu, eu sou eu O voluntário doida, não sou eu, eu sou eu A vitória é de fornecer A cidade é de cima da terra A cidade é de 13 reais E desistir A cidade é de cima E o povo bate no golpe da terra É de cima do lado É de cima do lado É de cima do lado A cidade é de cima da terra E como só brilhar A cidade é de cima do lado Eu te disse Eu te disse A minha força A minha força É de cima do lado É vencer É vencer E todos te obrigar É do que eu vou Seja o que Deus dizer A minha força Vem da minha fé A voz que revela o caminho E diz-me sozinho Nós somos igrejas Todos juntos Somos nós E vamos Amém É de cima do lado É de cima do lado É o povo Ninguém me interessa Eu subi Por um poder Eu subi Nos tenho esse balanço iluminado Chorei na minha fé Eu sou eternizado E como o mar eu quero ser, a minha é a minha é a minha, sempre esperente, agora eu sou ele e eu, eu tô doido, 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 É eu te disse, é a dorstidade, é a dorstidade, a wayne é o fim do Brasil Uma eterna pastela, é a dorstidade encantada Sou eu que enlxa o choco de reino, com a alma da essência de um filho Sou eu que enlucidou, minha história com dois Agora eu te disse, é doce de reino, sou eu que enlouce o choco de reino A vitória é de tudo estar, e ter cidadão da luta Seguir os meus ideais e desistir da paz O corpo bate, o corpo é na terra Vestido, o corpo é na terra Vem, 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 vem E quando o sol brilhar, se vê o corpo é na terra Seja o que Deus quiser, a minha força vem da minha fé A boa cidade tem coragem, a boa cidade tem E quando o sol brilhar, se vê o corpo é na terra Seja o que Deus quiser, a minha força vem da minha fé A voz que revela pra mim, me diz que sozinho o nosso amor se vê Todos juntos, os céus, nós, 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 nós A voz que revela pra mim, me diz que sozinho o nosso amor se vê o corpo é na terra A voz que revela pra mim, me diz que sozinho o nosso amor se vê o corpo é na terra A CIDADE NO BRASIL